Deixa eu só atualizar aqui, que aí eu... Muito bem, boa tarde, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Iremos, então, agora reiniciar os trabalhos do nosso encontro de geoiconografias e, hoje à tarde, na nossa programação, nós teremos a participação, a ilustre participação, a qual eu já aproveito para fazer um agradecimento enfático e muito carinhoso ao meu colega, amigo, meu irmão, Charley Aparecida Silva, da Universidade Federal da Grande Dourados, o qual aceitou gentilmente fazer parte disso, desse momento, e também agradecer a participação, na mediação, do nosso amigo, também querido, Vinícius Juvencio Mendes. Sejam bem-vindos, eu passo a palavra para o Vinícius e a gente segue adiante. Divulguem o site, o canal no YouTube, com seus colegas, seus amigos, para que a gente possa ter mais visualizações e participações. Está com você, Vene, a palavra. Boa tarde a todos, todos vocês que nos acompanham aí nessa ilustre presença do professor, doutor Charley, é com grande prazer, com grande satisfação, e nós estamos aqui, mais um dia, mais uma tarde, né, nos trabalhos do Geoícon, um evento muito importante para nós, que pensamos aí a geografia e todas as suas representações imagéticas, e como poder utilizar tudo isso tudo, fazer uma discussão bastante interessante nesse sentido. E hoje a gente tem a honra, a grande satisfação de contar com a participação do professor Charley Aparecido da Silva, da UFGD, da Universidade Federal da Grande Dourados, que possui pós-doutoramento em geografia pelo Departamento de Geografia da Unesp, de Presidente Prudente, doutorado em Geografia pelo Instituto de Geossciências da Unicamp, na área de concentração de análise ambiental e dinâmica territorial, com mestrado em Geossciências pelo Instituto de Geossciências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro, com área de concentração em Geossciências e Meio Ambiente, com graduação em Geografia, nas modalidades de bacharel em Geografia, e licenciado também em Geografia. Docente desde 1998, atuando aí nos cursos de Geografia e Turismo, e atualmente compõe o quadro de professores e pesquisadores do curso de graduação em Geografia, e do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, orientador de mestrado e doutorado do programa, tutor do PET em Geografia da UFGD, e exerceu o cargo de diretor tesoureiro da Amped, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, nos anos de 2011 a 2013, 2014 a 15 e 2016 a 17. Atuou como diretor tesoureiro e diretor-presidente da AB Clima, Associação Brasileira de Climatologia, nos anos de 2010 a 2012, 2012 a 2014, e coordenou o programa de pós-graduação em Geografia da UFGD e dos cursos de graduação em Geografia, com bacharelado e licenciatura, e atualmente é vice-coordenador do programa de pós-graduação também da UFGD. Seja bem-vindo, professor Charley, fico contigo a palavra. Muito bem, muito boa tarde a todos que estão nos escutando aí, nos vendo. É um momento delicado de pandemia, então espero que todos estejam bem nas suas casas. Nós temos o privilégio de estar em casa, poder conversar com os amigos, ter todos com uma medida possível com saúde. Sabemos das perdas que tivemos, alguns amigos queridos tiveram perdas recentemente, então isso é muito importante para a gente, saber que estão todos bem. Eu, especialmente, fico bem em saber que vocês estão bem. O Vinícius faz uma apresentação e a gente percebe algumas coisas que um dia alguém me falou para mim. Quando a apresentação passa de 30 segundos, significa que você envelheceu. Que essas coisas que a gente vai fazendo ao longo da carreira, ela vai se somando, mas ela é uma questão de tempo, e aí a gente percebe que mesmo vai fazendo muitas coisas. A minha inquietude sempre me levou a fazer muitas coisas. Parte da nossa conversa de hoje, parte daquilo que a gente vai conversar na tarde de hoje, é um pouco desta inquietude. A inquietude como pesquisador, como professor, mas, acima de tudo, inquietude como ser humano mesmo, na ideia daquilo que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer. A comissão é Geuíco, ou Joico, não sei como é que vocês estão pronunciando. Eu já antecipadamente agradeço, é uma gentileza enorme vocês terem me convidado, principalmente para mim debater com todos um pouco de uma experiência que eu tenho realizado. E essa experiência, portanto, é resultado desta minha inquietude. e acho que teremos a oportunidade, nas próximas horas, hora e meia, duas horas, a depender do que a organização se propôs, a conversar sobre um tema que acho que é importante, por isso que eu trouxe para cá, acho que ele é pertinente, e, acima de tudo, é um tema no qual eu tenho me esforçado para poder compreender, poder trabalhar com ele, e poder fazer com que ele seja algo importante também para os alunos que eu tenho oportunidade de lecionar ou orientar, que é a ideia de Geografia e Cinema. A ideia da linguagem fílmica como uma linguagem tão importante quanto outras que nós temos, e que nós, não só na academia, na ciência, mas também em outras áreas, nas artes, na própria sociedade como um todo, ela é um elemento central. então, acho que um pouco é isto que nós vamos trabalhar aqui agora à tarde. Muito bem. Para que eu pudesse discutir com vocês e conversar com vocês, nesse momento de pandemia, eu sempre fico na dúvida se vocês estão me escutando e me vendo. Então, Silvinho, se puder me orientar, só para dizer que está tudo em ordem. Está tudo em ordem, Charley. Estamos te vendo perfeitamente, escutando perfeitamente, e já aproveito a oportunidade para falar aí para o pessoal, quem quiser mandar perguntas e comentários, que fiquem à vontade aí no chat, está bom, pessoal? Muito bem. Então, eu fiz esse roteiro, que é esse roteiro que é para mim que eu pudesse muito mais olhar para a tela do computador e pudesse conversar com vocês, imaginando que, aonde vocês estiverem, eu consiga deixar alguma mensagem. Eu coloquei como título, quando o Waldir me convidou e mandou o convite, eu pensei muito de como é que eu colocaria, e pensei em geografia e cinema, pensei em procedimento de ensino, mas aí, ontem, ao fechar a apresentação, vocês vão perceber isto, eu achei que este nome, a linguagem fílmica, um instrumento para compreender o mundo, ela era mais apropriada para aquilo que eu ia conversar com vocês. Porque eu acho que a gente tem que compreender que o mundo é feito de linguagens, o nosso universo é feito de linguagens. Tem a linguagem corporal, a linguagem escrita, a linguagem oral, tem a linguagem gestual, e eu acredito que há uma, e não sou eu que estou dizendo isso, não, eu acredito nisso também, há autores que já falam isso, que há uma linguagem fílmica, e que esta linguagem fílmica, ela é um instrumento. E como um instrumento, eu preciso aprendê-la. Eu preciso, de alguma maneira, dar conta dela para que eu possa, de alguma forma, não só gostar dela, mas, como qualquer linguagem, ela precisa ser decodificada, ela precisa ser aprendida ao longo de um tempo. Ninguém pega um filme do Wim Wlanders ou um filme do Woody Allen, por exemplo, que são diretores bem difíceis de se compreender, e vai dizer que gosta dele imediatamente. Você aprende aquela linguagem, você aprende, de alguma maneira, a trabalhar com isso. Eu acho que isto é uma coisa que eu gostaria de deixar ao longo de um tempo. Então, como qualquer linguagem, eu preciso ter condições de compreendê-la. E aí, a partir dela, compreender o mundo. E ela é um instrumento, assim como tantas outras linguagens. Também pensei em uma certa... Roteiro, né? Ele pode parecer meio estranho ou muito simplista, como vocês acharem, mas foi aquilo que eu pensei para dialogar com vocês. Primeiro, a ideia desses fundamentos e a ideia central, desse significado da linguagem física. Depois, a ideia de que, entre o processo de escolha daquilo que vai se trabalhar, eu tenho que ter a ideia de quais são esses temas norteadores, esses temas transversais e o significado geográfico por trás dessas escolhas. Ela não pode ser aleatória. Na verdade, ela não é aleatória. As escolhas, quando você escolhe um filme para trabalhar, ele tem por trás dessa escolha um monte de significados, seja aquilo que você compreende do mundo, seja aquilo que você tem como base de pesquisador, sendo aquilo que você tem como base de conhecimento da área que você quer discutir dentro daquele filme. Eu acho que isso é uma condição importante. E aí, a perspectiva da aplicação, algumas experiências, ou a experiência e seus resultados, daquilo que eu tenho conseguido, daquilo que eu tenho feito aqui na UFGD. Então, acho que, dentro dessa minha inquietude, principalmente a partir de 2015, eu passei a ter a linguagem fílmica como um elemento central das minhas aulas de graduação, de pós-graduação e mesmo na tutoria do programa PET em geografia, no qual, nesse momento, eu sou tutor. Então, ela é, de fato, um exercício constante e ela não é, às vezes, complementar. Às vezes, vocês vão perceber que ela é principal para que os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, a depender do momento que estão, possam ter a linguagem como algo no seu processo de formação. E aí, sim, eu acredito e defendo isso, já defendo isso em outros fóruns, de que a linguagem fílmica ou o filme, ela é tão importante para conhecer o mundo como um livro, como uma poesia, como um artigo científico, ela é tão importante quanto, ela só é uma outra linguagem e que ela é carregada de subjetividade, de intencionalidade, ela é carregada de escolhas e assim como é, também, um artigo científico, né? Aguardar a diferença, são linguagens diferentes, mas que tempo traz intencionalidades. Eu acho que esta também é uma coisa importante para a gente discutir. vamos pensar um pouco de um preâmbulo. Então, eu chamei de preâmbulo porque ninguém, imediatamente, como eu disse, passa a assistir filmes mais complexos ou filmes mais difíceis. Então, neste preâmbulo, eu tenho uma clareza de que alguns filmes foram essencialmente importantes na minha formação como indivíduo e também como pesquisador. Mas, como indivíduo, como geógrafo ou como professor, eles foram essencialmente importantes. E por que eles foram importantes? Porque, em cada fase, este filme ou este conjunto de filme que vocês estão vendo trouxeram para a minha realidade elementos às vezes subjetivos e às vezes objetivos que me fizeram questionar o mundo ou que me fizeram de alguma maneira trouxeram à tona uma série de sentimentos nos quais, a partir desses sentimentos, eu passei a ter uma reflexão do mundo. É lógico. Aos 10 anos de idade, você não vai ter esta complexidade. mas você assistir um filme aos 10 anos de idade, a depender do filme, vai lhe trazer uma série de elementos que no cognitivo eles terão um significado que lá na frente poderão ser importantes para a compreensão do mundo e até mesmo para a compreensão de si mesmo. Eu trouxe, portanto, seis filmes. Foi difícil. Eu tenho 52 anos, vou fazer 52 anos agora em agosto, e foi difícil escolher uma sequência de filmes para que eu pudesse fazer essa primeira fala com vocês. Ah, não porque eu já assisti muito filme, isso é uma questão até de arrogância, não é isto não, imagine. É porque eu teria que lembrar quais foram os filmes que em cada faixa de idade eles tiveram um significado. E por que eles tiveram um significado? Porque isso me traz uma reflexão de como é que estes filmes de alguma maneira me tornaram capaz de entender o mundo melhor. O primeiro deles que aparece, começando da esquerda para a direita, é um filme do Walt Johnson. É um filme do qual há vários deles, o Walt Johnson é um ator americano, que daqui a pouco vocês vão ver o que é da importância dele, que inicia sua carreira de produção cinematográfica nos anos de 1930, mais ou menos, e vai até 1945. Entre 2020 e 2030 ele já tem filmes. E entre, na transição entre o cinema mudo e o cinema falado, talvez eles sejam um dos grandes astros. então tem muitos musicais desta proposição, ou melhor, muitos musicais que o Walt Johnson nos apresenta. Tem muitos filmes do Walt Johnson. O segundo filme é O Massarope, A Casinha Pequenina. É um filme mais conhecido, é um filme brasileiro, mas que ele tem um momento da minha vida em específico no qual ele tem um significado muito marcante. Notem, esses dois filmes em primeiro plano ele não tem um significado social ou um contexto social no qual eu venho fazer uma análise das mais profundas sobre eles. Eu posso fazer isso hoje, não na ocasião quando eu assisti. eu assisti os primeiros filmes do Walt Johnson eu tinha por volta de 10 a 12 anos. Eu acordava de madrugada, isso de madrugada em São Paulo, onde eu morava na Zona Leste, por volta das 5 da manhã, 4 e meia da manhã e assistia televisão escondida da minha mãe. E o que estava passando chamava-se O Corujão na época sempre eram os filmes do Walt Johnson. Então eu ficava na expectativa de acordar de madrugada para ir assistir esses filmes. O Casinha Pequenina é um filme de 77 e além de ele retratar não só a ideia do Matuto, mas isso eu venho só a compreender depois, ele vem retratar, ele tem uma importância para mim, porque na verdade foi o momento no qual eu, minha família, meu pai, quase minha mãe, fomos ao cinema. e nos anos de 1977 uma família como a minha ir ao cinema era algo muito raro, eu fui mais vezes ao cinema, mas um conjunto de famílias da Zona Leste sair da sua casa, pegar um ônibus para ir onde existia o filme que era o Penharama, que era num bairro mais distante, na Penha de São Paulo, num bairro chamado Penha, era mais difícil. então foi um momento no qual eu me recordo com perfeição de que a minha família me tirou um tempo dela e um recurso financeiro dela para ir ao cinema, que hoje, em pleno século XXI, isso se torna cada vez mais raro, cada vez mais raro, não para a classe econômica na qual eu estou hoje, mas para outras classes econômicas, aqueles que não têm poder aquisitivo, inclusive para acessar um shopping center para assistir um filme. Efetivamente, é um tipo de atividade cara, tem que reconhecer isso, cara, porque ele envolve um contexto que está no monitor, então, por isso que eu escolhi a casinha pequenina de Mazzarotti. Note, a intencionalidade, a minha intencionalidade na escolha desses dois filmes são emocionais, elas não são lógicas, elas não são educacionais, elas não são, elas podem se tornar, elas podem se tornar, mas elas, nesse momento, elas foram ligadas à ideia da emoção e não da razão, ou da racionalidade, melhor dizendo. O filme que se vem a seguir é o Diabo na Carne de Miss Jones, é um filme da minha adolescência, e ele é um filme do final dos anos 70 para 80, do qual ele é a transição de um cinema que era onde o erotismo tinha muito significado, muito significado nas produções que são produções brasileiras, a gente vê, mas também internacionais. É um momento no qual a indústria cinematográfica está em profunda crise, em profunda crise. Mas, Diabo na Carne de Miss Jones, ele tem um significado, porque mesmo tendo esse apelo erótico, e às vezes até pornográfico, ele alcança um sucesso mundial dos mais intensos, e ele se torna um grande sucesso de bilheteria. Ele arrecadou milhões pelo mundo inteiro. poderia ter colocado um outro, Nairi também, que é o Garganta Profunda, e tem hoje documentários sobre o filme, este Garganta Profunda. Mas resolvi colocar este, porque este talvez seja menos conhecido do que o Garganta Profunda. E era um filme para 18 anos, então também marca muito a minha transição entre a adolescência e aquilo que vem se chamar depois de vida adulta, e a compreensão de mundo, e aquilo que eu ia descobrir sobre o mundo a partir de um filme, que também aqui posso trazer isso para uma racionalidade, mas também não há por trás dela, ou melhor, há por trás dela a questão da emoção em si. Acho que esses são os elementos essenciais nestes três que aparecem à esquerda. Muito bem, entre o sacro e o profano, e foi proposital, você olha a imagem à esquerda, eu tenho o diabo na carne de Miss Jones, então é o profano, e à direita eu tenho a última tentação de Cristo, o filme de Martin Scorsese com William Defoe, onde está a condição sacra. A escolha por a última tentação de Cristo, que é um filme no qual, para aqueles que não conhecem, eu recomendo assistir, se dá, porque no meu primeiro ano de graduação, meu primeiro ano de Geografia em Presidente Prudente, na disciplina que era a disciplina de História do Pensamento Geográfico, me lembro se era bem esse o nome, mas é uma disciplina de CG que a gente chama, o professor Eliseu Expósito, do qual eu tive o prazer de trabalhar e posso, nesse momento, me dar a ousadia de me tornar amigo dele, ele passa a última tentação de Cristo e foi um incômodo. Eu me lembro de como eu saí incomodado da exibição desse filme e da discussão que ele nos coloca. O Eliseu nos coloca a prova de discutir. Tem que assistir o filme para poder compreender por conta do incômodo. O filme se divide em duas partes. A primeira parte basicamente é baseada nos evangelhos. A segunda parte do filme, então, ele é longo, ele fala sobre um outro contexto. É o contexto do questionamento mesmo, da ideia de como o indivíduo se questiona e deve se questionar. Vocês imaginem um aluno de primeiro ano chegando na universidade e se colocado no desafio e também no exercício de questionar todo um contexto muito bem enraigado do significado de religião, de filosofia, de fé, de entendimento sobre aquilo que era o seu papel perante ao mundo. Alguns dogmas muito bem construídos ao longo de 20 anos. e de repente eu me deparo com um filme que a grande pergunta é você se questiona? Você faz uma auto-reflexão? Você toma para si o desejo da reflexão? E aí fala também sobre a revolução. Eliseu falava muito não sei se ele ainda concorda com isso mas ele falava muito que Cristo foi um indivíduo revolucionário e Judas também enquanto Cristo queria a revolução pela fé e pelo amor Judas queria pela violência e pela truculência da revolução mesmo no sentido mais brutal e há um embate entre Judas e Cristo nos diálogos do filme que faz esse questionamento notem aquele entendimento que o professor Eliseu me dá do filme eu só consigo compreender hoje porque eu precisei passar pela estrutura de pensamento e amadurecimento de um pensamento para que eu pudesse entender o que ele quis dizer mas naquele momento a última tentação de Cristo me tira daquele local que me inclui a dúvida se há um lugar onde você tem que haver a dúvida para que você possa mudar inclusive é na universidade então ao assistir na minha primeira ou nas primeiras aulas de história do pensamento geográfico última tentação de Cristo o que Eliseu mais me traz é a dúvida é a dúvida daquilo se eu questiono ou não o outro é o sociedade dos poetas mortos também assisti do meu primeiro ano de geografia também assisti junto com outros colegas e é um filme muito bem datado que se tornou depois um clássico do cinema mas muito mais pelo contexto do que ele coloca que é o papel do professor quanto elemento central na transformação do mundo e na transformação dos indivíduos e o quanto você tem responsabilidade naquela transformação hoje eu consigo entender desta forma mas na ocasião ele era um filme no qual era inspirador assisti ele no cinema nós fizemos um trabalho de campo para São Paulo nesse primeiro ano e na ocasião os alunos mais velhos e a Eliana que era uma aluna já do quarto ano nós vamos assistir o Sociedade dos Poetas Mortos nós vamos assistir o Sociedade dos Poetas Mortos e eu confesso a vocês eu não imaginava nem o que era o filme nem o que ele significaria e fui assistir o filme e saí do filme com a ideia não é isso que eu quero fazer na minha vida é isso que eu vou ser professor é isso que eu vou fazer em grande parte há um conjunto de professores formados nos anos 90 que se tornaram professores por conta deste filme porque ele é inspirador na ideia de que você é capaz de não motivar mas dar uma condição de liberdade criativa que deve ser um instrumento esse interlocutor entre esse indivíduo que vai se transformar durante o processo de ensino e aprendizagem então aqui não então se os primeiros filmes são filmes da transição e são filmes ligados à emoção tentação última tentação de Cristo e a sociedade dos poetas mortos eles já tem um significado mais de racionalidade e tem um significado de ser neste momento então eu selecionei ainda Ilha das Flores porque esse livro Ilha das Flores desculpe este pequeno documentário esse curta-metragem Ilha das Flores é considerado o melhor documentário já produzido pelo cinema brasileiro para quem não conhece eu recomendo assistir vocês vão achar ele na internet com muita facilidade e ele é um instrumento de entender cadeia produtiva capitalismo expropiação miséria ele tem uma capacidade de síntese e de explicar ao mundo que não há artigo científico não há um paper não há um livro que consiga sintetizar e ter em um único lugar tamanha capacidade de explicar o mundo e esse Ilha das Flores também me fez depois compreender o meu papel como pesquisador daquilo que eu estava aprendendo daquilo que eu estava aprendendo em geografia daquilo que eu estava aprendendo em sociologia daquilo que eu aprendi em economia e como é que a geografia deveria tratar tantos elementos existentes tantos temas existentes dentro de Ilha das Flores ora em cada um desses momentos vocês vão perceber portanto que eles acompanham também o meu momento da minha vida da infância a minha presença na universidade elas estão retratadas de alguma maneira na escolha desses filmes então a construção inicial de um indivíduo e eu espero que dê tudo certo que está em processo de construção vem a partir disso agora sim e eu espero Obrigado. Sr. Charley, não sei se a intenção era transmitir o áudio também, mas não está chegando até nós o áudio. Eu acho que é a mídia, porque eu teria que escolher um outro instrumento para transmitir, um momento só. Tranquilo. Pode voltar a apresentação, Vini, por favor. É que você, Charley, desculpa eu me intrometer aqui, é que você tirou o compartilhamento, você precisa compartilhar de novo. Tá, um minuto só, então vamos lá. Agora está compartilhando? Ainda não. A sua tela está mostrando somente nós três, não a apresentação. Perfeito, então vamos tentar de novo. O que a gente aprende mais nesse tempo online é que quando ocorre isso, você não pode entrar em pânico. Entendeu? Exatamente. Quem nunca? Um momento, ó. Para funcionar direito, eu talvez eu tenha que ir das em vindas, espero que vocês me compreendam a respeito disso. Tá? E sabendo disso, eu vou usar pouco recurso, para não cansar vocês. Tá compartilhando? Você consegue autorizar? Você consegue aí, Valdir? Vai compartilhar agora. Eu monto. Compartilho. Não. Agora sim. Só que está sem o áudio. Sem o áudio? Sem o áudio. Vini, está com o áudio ou não? Sem o áudio. Sem o áudio. Carlei? Ok. Eu? Está sem. Muito bem. Sem o áudio do filme, né? Não há problema, deixa a imagem. Sim. 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 O que vocês estão vendo é uma certa evolução da carreira do Wal Johnson. Como ele era ligado muito a um contexto de musicais? Sim. 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 Agradecimentos de um áudio. Vamos. Sim. O que vocês estão vendo? Vamos lá. Música de fundo. Sim. Sim. Será que ela é de 36? Voltamos. Vou tentar novamente. Pode colocar a apresentação para mim de novo? Você tirou ela de novo, você fechou ela de novo. Muito bem, então vamos de novo. Eu vou fazer pouco uso desse recurso então, Valdir, porque me parece que é mais difícil, tá? Voltamos. Então, portanto, por que eu selecionei essa primeira parte, para a gente conversar sobre isso um pouco, a respeito do Al Jonson? Ora, é interessante a gente perceber que esta condição do Al Jonson, ela é de fato um momento no qual os negros não podiam estar presente no cinema. Os negros não podiam, de alguma maneira, estar presente nas telas do cinema, eles não podiam ter uma representação. Nesse contexto, o Al Jonson e toda a sua equipe, eles se pintavam de negros. Esta condição, que é se maquiar de negro, ela se deu no cinema americano e só acabou depois do Segunda Guerra, quase. Hoje eu compreendo todo o significado que tem por trás disso. Mas, na época, a única pergunta que ele me fazia era por que eles se pintavam de negros. Eu não tinha uma explicação racional por aquilo. Talvez, este momento de como é que o cinema marca a minha vida, ele se dá muito por esta questão. Por que há ali a necessidade daqueles indivíduos brancos, homens brancos, na sua grande maioria, pintarem os rostos? Mas, na frente, eu venho a descobrir sobre isso. Então, notem, pensar sobre isso, naquela ocasião, não existia uma possibilidade de pensar sobre isso. Como disse, era um momento no qual eu teria por volta de 10, 12 anos. Mas me marcou muito. Então, me fez, de alguma maneira, pensar depois por que essas questões. E aí, não existia uma discussão sobre racismo, sobre a presença dos negros, não existia uma ideia no meu universo, essencialmente, qual era o papel do negro na sociedade. Não havia absolutamente nada disso. Hoje, eu olho para trás e vejo que isto tudo, de alguma maneira, não é que me foi negado, porque você nega o que você conhece. Não foi negado, era um desconhecimento mesmo. O mesmo vai acontecer nesse processo de formação, que é a partir daí. Eu coloquei a desconstrução, eu ia mostrar o vídeo, mas no exercício não está muito bom para fazer isto. Eu coloquei o diálogo, que é o diálogo da última tentação de Cristo, na qual ele tem um diálogo com um arcanjo sobre o medo, sobre o indivíduo que ele tem a respeito do medo. O link vai ficar na apresentação, e depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso até mandar depois a apresentação para o Valdir, para vocês quiserem abrirem o diálogo. Nesse diálogo, ele se questiona que o medo é um elemento central na personalidade dele. Todo mundo fala para ele que ele é filho de Deus, todo mundo fala para ele que ele é o escolhido, todo mundo fala uma série de coisas, mas ele toma com a ideia que, acima de tudo, ele é um indivíduo que tem medo. Portanto, é a primeira vez que eu tenho consciência de que Jesus Cristo era um humano. Jesus Cristo era um indivíduo no qual era um ser humano. Que, por uma questão histórica, uma questão veio socialmente construída, ele se tornou o que nós conhecemos hoje. inclusive a figura dele, como foi passada para a condição cristã e católica na qual eu fui formado, é esse indivíduo branco, cabelos lisos, nesse estereótipo que a gente conhece, que no William Defoe toma para si uma interpretação fantástica. Agora, vocês acham que haveria um texto científico capaz de causar tanto impacto num aluno de primeiro ano chegando na universidade é muito difícil, porque ele me tira do lugar a partir de imagem, a partir de som, a partir de uma série de outros elementos que os textos científicos não me tirariam. Avançando nesta ideia e avançando um pouco nesta conversa, vocês vão perceber que aonde está essa experiência também me leva a um outro momento. Já mais adiante, então, eu já tinha saído da universidade e já tinha exercitado o uso de filmes, o uso da linguagem filmica, mas o uso de documentários das minhas aulas, o uso de fazer pequenos vídeos, de exercitar a condição audiovisual, tentar de alguma maneira trazer muito a ideia de que eu teria condições de discutir geografia a partir de audiovisual, de exercitar um monte de elementos, de produção de pequenos vídeos. E eu cheguei à universidade aqui no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei aqui, um colega, o professor Claudio Benito, uma pessoa que escreve sobre cinema, cinema e geografia, muito respeitado na área, propôs a criação de um livro chamado Filmando em Mato Grosso do Sul. Esse livro está disponível para download no site da biblioteca da UFGD e está nas referências finais desta apresentação. E ele me convidou acho que dá para ver, não dá, me convidou para produzir um capítulo deste livro. Foi um desafio porque ele me instigava a pensar um filme chamado Pantanal de Sangue, que é um filme dos anos de 1970, difícil de encontrar, mas não é impossível, no qual há uma representação espacial de um Pantanal no qual havia por trás dele uma ideia de sertão. E nesse sertão era algo a ser conquistado, nesse sertão era algo a ser pensado. Cada autor do livro discutia um filme rodado no Mato Grosso do Sul. Então, vocês vão achar no filme Pantanal de Sangue, que fui eu que escrevi, Caigangue, que é um outro filme, Caçada Sangrenta, são os três filmes que são discutidos no livro, que são filmes filmados no Mato Grosso do Sul, cujo cenário é o Mato Grosso do Sul. Mas você não reconhece o Mato Grosso do Sul. Então, a imagem que está por trás dela não é o cenário do Mato Grosso do Sul que eu conheço hoje ou que, na época, se entendia como Mato Grosso do Sul. é muito curioso, especialmente o Pantanal de Sangue, eu tenho uma imagem muito mais de um sertão, muito mais de algo violento, de algo a ser conquistado, tanto é que chama a ideia de Pantanal, portanto, é um lugar, mas também de sangue, que, portanto, há uma violência neste lugar. eu vou me permitir ler apenas um trecho que é o primeiro parágrafo daquilo que eu escrevi para que vocês entendam um pouco desta importância. Analisar uma obra cinematográfica por meio de um diálogo com a geografia é um desafio. contudo, o tema proposto cobra trilhar esse caminho tortuoso, mas não menos instigante, que, tal como anunciava os versos, já por demais dissemados, esse caminho nós o fazemos ao caminhar. Mas aí surge uma dúvida. É possível ter a certeza da direção correta a se tomar? A incerteza é quase uma constante, sendo esta a condição deste trilhar. Existe um sentido para esse diálogo possível. E é essa questão que se desdobra, muitas vezes inocula, mas, por certo, estimulante. Qual seja, é possível usar em nossos referenciais conceituais, pautados em parâmetros metodológicos, fundados numa estrutura discursiva, que tenta se dizer científica para interpretar prováveis enunciados estéticos, portanto, os filmes, manifestados e articulados por uma narrativa fílmica? Esse era o questionamento que eu fiz e está lá presente no filme. Para construir este questionamento, eu precisei resgatar um pouco de como é que o cinema brasileiro é pensado ou estruturado. Então, vocês vão achar na obra ou basicamente no meu capítulo um pouco dessa trajetória cinematográfica e eu trouxe alguns desses elementos que são elementos mais conhecidos ou menos conhecidos nesse momento desta trajetória desse cinema brasileiro, que aqui só está um fragmento, não tem nenhuma pretensão de ser algo acabado ou ser algo que estão todos aqui, imagina. Então, na tela, vocês vão perceber que há basicamente dois momentos do cinema brasileiro. Um que é um momento de vanguarda e de transição marcado por Terra em Transe e marcado por Deus e Diabo na Terra do Sol. São dois filmes de Glauber Rocha. Se vocês olharem, a primeira fileira é o primeiro e o terceiro cartaz. Terra em Transe está muito bem marcado, então dá para ler. E o Diabo na Terra do Sol é esse elemento, que é esse elemento, o terceiro cartaz em vermelho. Esse é um cinema marcado muito para a final dos anos 60, que é um momento na qual a indústria cinematográfica brasileira se questiona muito daquilo que está sendo produzido. E daqui a pouco eu mostro, mas ao final, para não ter que ir e voltar, o que é a primeira fase. O livro, ou esse capítulo que eu trago, pouco fala da primeira fase. Eu me dedico muito mais aos anos que são os anos de final de 60 para 70 e 80, principalmente porque era para contextualizar o Pantanal de Sangue, o filme que eu estava analisando. Neste Descoberta, vocês vão ver aí que eu tenho também Vidas Secas lá de Graciliano Ramos, Sargento Getúlio lá embaixo, tenho também Gabriela, Dama da Lotação, eu tenho elementos que são elementos trazidos da literatura brasileira. Esta literatura, em grande parte, que é essa aproximação do cinema, ela é uma condição muito contestadora. Ela é uma condição das mais importantes para a construção de um entendimento daquilo que é o Brasil. Você não sai nelezo depois que assiste Vidas Secas ou que lê Vidas Secas ou você não sai ileso depois que assiste vamos pensar a Dama da Lotação. Aqui também eu tenho filmes que são filmes bem marcados do final dos anos 70 ou dos anos 70 para 80 que era um momento no qual assim como em outras partes do mundo havia uma crise do cinema brasileiro e se produzia o que se chamou depois como porno chanchada que havia por trás um erotismo que era uma forma de uma linguagem cinematográfica que era produzida inclusive daquilo que se chamou Na Boca do Lixo em São Paulo. Esse filme ou esse gênero que se estabeleceu depois ele também é muito marcado por uma popularização do cinema no Brasil que a linguagem não era uma linguagem estética fina refinada como propunha o Glauber Rocha uma questionadora ou como eu tenho pagador de promessas não ela era populesca mas era populesca no sentido das pessoas compreenderem a mensagem que está por trás dela não é à toa o sucesso de um filme chamado O Bem Dotado é um filme de Nuno Léo Maia que para os anos 70 é um sucesso de bilheteria no Brasil por quê? porque ele tem uma linguagem que é capaz de chegar a um indivíduo e ele ser compreendido e além da comédia porque é uma sátira além da condição sátira que tem por trás mas ele traz essa linguagem excessivamente popular de um Brasil que ri sobre si mesmo junto com isto eu tenho ainda Dona Flor e seus dois maridos baseado também numa obra literária que é de Jorge Amado mas que você tem por trás lá o erotismo por trás dela é interessante a gente perceber que esta fase do cinema brasileiro marca muito muito né esta articulação e há também outros que são extremamente contestadores que são aqueles que trazem consigo uma mensagem social da qual questiona o momento histórico que é onde ele se dá como Pichote por exemplo Pichote por exemplo vai trazer uma discussão ou vai trazer à tona uma discussão social sobre as crianças de rua essencialmente e a violência por trás disso e nós não superamos isso ainda pagador de promessas é a ideia sobre a religião como elemento de poder e não a fé isto é impressionante e vocês vão ver nos retratados né nestes cartazes ou nestes filmes essencialmente o Brasil bandido da luz vermelha e Lúcio Flávio são essencialmente dos anos de 1970 que fala sobre esse Brasil que ocorre naquele momento assim como o Baber Brasil o homem que virou suco talvez seja um clássico da sociologia eu considero um dos maiores clássicos sobre o contexto sociológico e eu selecionei uma fala dele aqui que ao final eu resgato porque eu gostaria muito de mostrar a fala do do homem que virou suco que é um trecho dele de qualquer maneira vocês observem que nesta slide ou nesta lâmina eu tenho por trás um significado de um Brasil de um contexto social de um cinema de vanguarda questionador que pensa o regionalismo de um cinema que pensa a condição popularesca e popular um cinema que retrata literatura contexto social e uma série de outros elementos dos quais são muito mas muito importantes para a geografia compreendê-los portanto também compreender o Brasil seu momento histórico e compreender a geografia em medida os anos 70 portanto eles são marcados por estes elementos a partir dos anos 70 mais para 80 e a década de 90 há uma mudança muito grande na estrutura daquilo que vai se propor ou ser a condição de representação e as obras cinematográficas no Brasil eu não pesquiso isto o Valdir sabe nós dialogamos quando ele me fez o convite e eu disse que a ele olha Valdir aquilo que eu vou mostrar para vocês é um fragmento daquilo que é possível explorar na relação com cinema e geografia os anos que vem a seguir portanto dos anos 80 para 90 você vê radicalmente uma mudança porque passa a haver um monopólio da produção cinematográfica no Brasil este monopólio é muito marcado pelo grupo Globo ele é muito bem marcado que as produções advindas criadas nos anos final dos anos 80 para 90 ela carrega em muito uma mensagem que é uma mensagem do grupo Globo então vocês vão notar que parte da produção cinematográfica deste período ela também é marcada por rostos de atores que tem uma ligação diretamente marcada com o grupo Globo porque é ela que domina a distribuição da produção cinematográfica no Brasil é ela que vai dominar as salas de cinema e a distribuição então há uma necessidade de fazer também uma amarração entre o produto Globo e aquilo que vai ser produzido do cinema brasileiro eu estou falando que os filmes é ruim não eu estou falando que os autores é ruim não desses que eu escolhi não muito pelo contrário eu estou dizendo que é uma mudança é uma mudança na estética do filme é uma mudança em quem domina o mercado cinematográfico do número de filmes que são produzidos é uma mudança radical e essa mudança radical traz consigo os rostos dos atores globais eu selecionei alguns para que vocês observem do quanto isso é marcante que vai Deus dos Trapalhões quem tem por volta de 50 anos foi formado num cinema no qual os Trapalhões eram filmes anuais que eram basicamente quase uma regra e você assistiu o filme dos Trapalhões então era um produto Globo também em seguida veio o produto Globo Xuxa eu poderia ter escolhido um outro filme da Xuxa mas eu escolhi Lua de Cristal porque há uma estética nela que representava aquele momento que você pouco pode acreditar que há uma relação dela com o Sérgio Malandro mas naquele momento os dois eram produtos Globo e naquele momento eram produtos a serem vendidos há uma intencionalidade disso há uma intencionalidade de formação de opinião há uma necessidade de formação conceitual há uma série de coisas há uma intencionalidade não há dúvida sobre isso segue-se o bicho de sete cabeças e segue-se a abril de estrada traçada onde que o rosto do Rodrigo Santoro são os elementos centrais por quê? porque naquele momento este era o grande ator que se pronunciava como um jovem ator dos mais importantes depois vem o rosto da Maria Marieta Severo como Carlota Joaquina depois vem o rosto do Céu Tomelo que vai aparecer em Lisbela e o Prisioneiro em Alto da Compadecida e vai aparecer e meu nome não é Johnny depois vem o rosto da Fernanda Montenegro em Central do Brasil e esses rostos eles vão aparecendo mas são todos eles efetivamente produtos do grupo o cinema passa a ser então não é editado mas o cinema passa a ser conduzido por um veículo de comunicação nesse país e há ao meu ver uma diminuição na pluralidade do cinema essencialmente da produção cinematográfica para alcance de larga escala no Brasil é também um momento que há uma retomada você sai das salas que são as salas de cinema muito deterioradas nos centros das cidades você sai de uma sala de cinema que não tem segurança que não tem conforto que não tem uma série de coisas e os cinemas vão para dentro dos shoppings e dentro dos shoppings você tem outros elementos que não tem nos cinemas de rua a segurança o ar-condicionado o estacionamento uma série de outros elementos e há uma volta no crescimento do cinema não é aqui é no mundo inteiro curiosamente os cinemas de ruas passam a ser ou eles são deteriorados ou eles passam a ser fechados ou ocupados por bingos ou igrejas e cada vez mais cada vez mais os cinemas vão desaparecendo os cinemas como o lugar de salas de projeção de cinema eles vão desaparecendo era muito comum numa cidade onde eu fui criado você ter salas de cinema numa cidade de 200 mil habitantes não chegava a 200 mil habitantes 150 mil habitantes onde eu tinha cinco salas de cinema e essas salas foram sendo fechadas e você tinha cidades com 30 mil habitantes que tinham salas de cinema e elas também foram fechadas e as salas de cinema elas ficaram ficando e ficaram mais restritas aos shopping centers e aos lugares fechados onde que diminui muito o acesso ao cinema e portanto diminui a ideia da popularização de um cinema então nesta transição o cinema popular dos anos 70 e populesco em alguns momentos ele vai perdendo seu sentido e vai dando lugar a um cinema comercial mais ligado a homogeneidade a mais ligado a um grupo específico de produção e distribuição que é o grupo Globo vocês vão perceber então que grande parte dessa transição vai sendo levada para um novo tipo de cinema no Brasil eu retrato isso um pouco nesse artigo nesse capítulo de livro que eu falei mostrei de qualquer maneira eu tinha selecionado dois trechos nesse slide aqui nessa lâmina que eu vou comentar com ele dois pedaços eu selecionei um trecho de Abril Despedaçado Abril Despedaçado é um filme dos mais interessantes porque ele vai me permitir discutir sob o ponto de vista da geografia aquilo que se estabelece como regra no sertão no sertão do nordeste naquele momento retratado naquele momento mas além da paisagem que está por trás que é o bioma que é a caatinga você vai ver o conflito social e o indivíduo em seu próprio conflito social familiar então ele é um filme que eu selecionei desta lâmina acho que o outro que eu selecionei que é o Central do Brasil que lá na frente depois nesses dois exercícios talvez eu gostaria de resgatar então o Central do Brasil e o Homem que Virou Suco que é os dois que eu acho dos mais essenciais para a gente poder discutir isto o livro não trata dessa transição que vai ao final o meu capítulo em especial não trata dessa transição que é essa transição entre o final dos anos 90 para 2000 e o que a gente vai vivenciar hoje ou o que nós estamos nesse momento de alguma maneira vivenciando aqui observem que o rosto do 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 produto globo ele é diluído ele some notem que aqui já começa a haver uma diversidade maior muito maior da produção cinematográfica brasileira e esta diversidade também traz consigo documentários traz consigo novos atores novos temas novas discussões daquilo que vai se apresentar vou citar alguns aqui que são às vezes é impossível acreditar que nós estamos perdendo esta capacidade de discussão por conta de uma condição mais medíocre de pensar o que é a arte e a cultura quando eu olho por exemplo um filme como Carandiru derivado do livro do Drauzio Varela e quando ele foi produzido dificilmente você conseguiria produzi-lo hoje por quê? porque a temática que ele traz hoje é temática de recursos humanos encarceramento violência social homossexualismo dentro das cadeias falta de assistencialismo assistência médica dentro das cadeias uma série de outros elementos dos quais hoje frente ao discurso posto seria muito difícil a sua produção este outro Flores Raras é outro que seria muito difícil esse é mais recente incluído em uma discussão mais complexa ou mais é muito difícil a produção dele porque ele trata sobre a sua homossexualidade entre duas mulheres e tem que assistir o filme para entender não é à toa que hoje para você assistir Marighella que deveria ser um filme premiadíssimo no mundo inteiro você vai ter que assistir uma versão pirata na internet por quê? porque coincidiu que o seu lançamento ocorreu exatamente no ano de 2018 e que não havia interesse naquele momento no ano de 2018 que um filme que retrata um guerrilheiro pudesse ser um elemento central na discussão de formação de opinião mais do que isto um negro fazendo o papel de Marighella que é o seu Jorge se vocês procurarem e tiverem acesso vocês vão perceber que o filme ele foi boicotado no Brasil retirado os recursos e que fora daqui ele é considerado uma obra de arte mas aqui sequer ele conseguiu espaço dentro das salas de cinema brasileiro o ano em que meus pais saíram de férias retrata a vida de uma criança dos pais que foram sequestrados torturados e sumiram durante a ditadura militar é um filme no qual hoje dificilmente você conseguiria incluir numa discussão sem ser um critério de acusação sobre ele ou que você está ideologicamente comprometido com aquilo porque afinal não houve ditadura militar houve uma revolução hoje eu quero voltar sozinho esta condição sobre o medo que dois jovens tem de alguma maneira de voltar para casa por conta das suas escolhas sexuais quantos jovens não se identificam e não se veem representados dentro do filme ou ainda quanto vale o é por quilo que é um filme que eu recomendo vocês a assistirem tem ele na internet na íntegra que faz uma relação fantástica entre a condição da escravidão no país e a manutenção da estrutura social você não sai ileso você não sai ileso quando você assiste quanto vale o é por quilo e de que maneira os ricos ou um grupo específico de ricos daqueles que tem dinheiro toma para si a ideia da solidariedade e porque que eu tenho que ser solidário ou filantropo como eu prefiro e de que maneira isto é construído socialmente é uma pena que eu não consigo projetar para vocês os trechos que eu separei dos filmes Bacurau 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 tem por trás de si a ideia da identidade do território usei este filme recentemente num curso que eu dei porque ele mostra as tecnologias de informação de quem domina as tecnologias de informação e demonstra aquilo que está sendo chamado hoje que é das fake news georreferenciadas há um momento do filme que um professor pega uma imagem de satélite e vai procurar no Google a sua vila e ele começa a procurar no Google Maps e não acha Bacurau e ele diz não, mas sempre esteve aqui Bacurau sempre esteve aqui por que que isso não está aqui agora uma criança pergunta para ele mas nós existimos? ele fala sim, nós existimos eu tenho certeza que nós existimos no mapa aqui não tem na imagem aqui não tem no Google não tem mas vamos lá dentro lá que eu vou mostrar a vocês Bacurau no mapa aí eles saem da aula que está ali no tablet e vai para dentro e pega o mapa que é um mapa antigo e mostra o Bacurau mas vocês têm que entender que foi criada uma fake news georreferenciada e tirou Bacurau do ar você pode não acreditar mas tem cientistas hoje preocupados com isto que é a manipulação das imagens neste nível para distorcer agora não só mais em fato mas também em imagens neste caso georreferenciadas para sumir com as informações então é a relação de poder com a tecnologia além disto a violência além disto a ideia do território a ideia do pertencimento ao território e uma série de outros elementos que estão presentes em Bacurau e a série de documentários que passou a fazer parte também do Brasil esta condição de documentários é este aqui em especial está na Netflix né que é estou me guardando para quando o carnaval chegar não vou falar nada sobre ele eu recomendo que vocês procurem e assistam lá na Netflix este documentário o que acontece numa cidade do sertão brasileiro e o que ela se transforma a partir da produção de calças jeans é uma cidade que é responsável pela produção de mais de 30% da confecção de jeans seja ela calça jaqueta seja não importa é uma cidade de 150 mil habitantes onde que eles foram levados a acreditar sobre o empreendedorismo e o que se transformou a vida dessas pessoas junto com isso tem democracia e vertigem junto com isso tem o processo e junto com isso tem Stamira que é uma reflexão uma autorepressão enorme sobre o indivíduo e sobre si mesmo que mora ou morava até então nos maiores lixões do Brasil que era no Rio de Janeiro este cinema que é um cinema é um cinema para o ano de 2010 para cá então é uma mudança muito radical e uma melhora qualitativa ouso dizer porque a heterogeneidade ela passa a fazer parte você tem uma produção uma riqueza de uma produção muito mais intensa dessas experiências o que eu posso contribuir com vocês nessas inquietudes minhas da linguagem e daquilo que eu sempre pensei eu elaborei uma disciplina que essa disciplina que os colegas me permitiram dar como uma eletiva eu chamei ela de geografia e temas contemporâneos o que eu pretendia ou pretendo nessa disciplina vou lecionar ela novamente agora a gente sempre pensa como é que eu vou elaborar uma disciplina dessa maneira então eu pensei apresentar a importância da linguagem fílmica são os objetivos conceituar a linguagem fílmica estimular os alunos a incorporarem outras linguagens no processo de análise geográfica debater temas transversais e contemporâneos da geografia e alguma medida formular estratégias de aprendizagem de ensino e aprendizagem por meio da linguagem fílmica notem eu trouxe essa inquietude e as minhas experiências em outros lugares assim como na ideia do que eu fazia o que eu faço ainda com o PET geografia para o âmbito de formação e a ideia da disciplina era não ter textos ou se tivesse textos ela tivesse duas ou três leituras de textos não mais do que isso a ideia era e é ainda né que a partir dos filmes eles seriam os elementos é de formação então eu usaria o filme como eu uso um texto como eu uso um artigo como eu uso um capítulo de livro e deixaria né pensaria que como esse elemento de uma linguagem ele fosse capaz de trazer algo que pudesse de alguma maneira transformar o aluno né observem que eu criei né um primeiro conteúdo nesse primeiro conteúdo eu tentei discutir a relação entre a linguagem de cinema e educação entre a linguagem filmica e a geografia problematizar o que é a narrativa desta linguagem filmica pensar o cinema sobre uma condição de meio de entender de forma crítica o mundo a partir do cinema esta é a primeira ideia porque eu tenho que transformar aqui isso que eu quero fazer e não é projetar o filme mas o que eu quero fazer do que ele tem sentido no processo de formação isso é muito caro para mim e aí eu comecei a pensar depois disso temas contemporâneos eu fui chamando de temas contemporâneos um, dois e três para amarrar com a disciplina mas era temas completos transversais então nesse primeiro tema contemporâneo transversal eu queria descritir relações de poder geopolítica mundial imperialismo e relações de capital trabalho né acho que este é uma condição que eu pensei então a partir desse tema transversal eu escolhi filmes e vocês vão observar que há filmes que são do cinema americano do cinema latino-americano dos cinema asiático do cinema do oriente médio do cinema do Europa Oriental porque também eu queria pensar que havia uma necessidade de trazer para os meus alunos e aquelas pessoas com quem eu tenho oportunidade de privilégio de trabalhar aqui uma linguagem que não é somente uma linguagem americana acho que isto é uma condição o jovem marx por exemplo é um filme que se fala em alemão francês russo e ainda tem um pouco de inglês no meio dele né esta ideia de que quem era esse pesquisador como é que ele se dava né como é que ele era a constituição dele ao final do século 19 é um filme fantástico então muito se lê sobre marx mas quem era este indivíduo então eu passei a vida inteira lendo marx na graduação mas não tive oportunidade de conhecer quem ele é e por que que ele escreve isto e por que que ele faz o manifesto comunista em que contexto social ele estava inserido ora era isso que eu desejava que o filme trouxesse a criação né que é um filme que fala sobre Darwin sobre essencialmente quem era o indivíduo Darwin e em contexto social ele produz a teoria da evolução e por que que nós vamos chamar depois de Darwinismo e por que que ele rompe com a igreja né por que que ele diz que o filme tem um subtítulo dos mais interessantes é o homem que matou Deus Darwin o homem que matou Deus e você tem que assistir o filme pra entender esse contexto entre aquilo que é de fato a a obra que ele escreve e que a gente conhece e o contexto social que ele está inserido no um filme chileno que está aqui embaixo aí pra vocês conhecerem é um filme de 2012 nele foi que eu descobri o significado de ele não o significado de ele não não é original vocês tem que assistir o filme pra entender e por que que ele trouxeram para o Brasil a linguagem de ele não e a analogia que tem com o Pinochet eu jamais saberia disso se não tivesse o teste do acesso e procurado ter acesso a ele a este filme e como é que isto foi essencialmente importante pra queda do Pinochet no Chile e pro processo de reabertura do Chile porque é feito um plebiscito no Chile e dentro desse plebiscito você tinha que dizer se havia uma continuidade do governo Pinochet ou não e a campanha publicitária que se trouxe era não ele não alguma coincidência naquilo que a gente está debatendo aqui tiros em Columbine por que que eu decidi trazer tiros em Columbine durante este momento nessa disciplina ora estava naquele momento uma discussão sobre a ampliação dos decretos que davam acesso às armas então eu precisava criar instrumentos que me permitissem abrir o diálogo sobre o que era aquilo socialmente posto sobre o acesso e a facilidade do acesso ao armamento Valsa Combachê que é o seguinte que é uma animação que fala sobre o conflito na Síria e a grande aposta que é sobre a crise da financeira ou o processo de financiarização e sua crise nos anos de 2008 que mudou radicalmente o mundo que foi a crise de 2008 é a partir dessas escolhas portanto que eu vou discutir esses temas que são temas extremamente geográficos que são temas nos quais as geografias se desdobram para compreender lendo Marx lendo Capital em geografia econômica em história do pensamento é desta forma que eu começo a introduzir os elementos dessa discussão que elas não se esgotam em cada aula elas ficam e vão se derivar em outras aulas lembrando eu leciono moro trabalho vivo numa cidade de 200 mil habitantes que tem três salas de cinema dentro de um shopping que o acesso a cinema é restrito que para que eu tenha acesso a uma outra sala de cinema eu tenho que ir para a capital do estado que fica a 220 quilômetros aqui uma outra sequência de filmes vou citar alguns deles que são dos mais interessantes mas eu vou citar primeiro os temas então são temas contemporâneos de vulnerabilidade desigualdade social migrações e sexismo são todos temas transversais que lá na LDB ou nas diretrizes curriculares são temas que nós devemos tratar dentro das nossas disciplinas e dentro dos nossos cursos o outro seria a arte ciência é Jaula de Ouro que é esse primeiro filme que aparece aí Jaula de Ouro é um filme da Guatemala ganhador de Oscar de melhor filme estrangeiro que me foi apresentado por uma aluna a Stephanie e que hoje eu considero talvez um dos filmes mais importantes para entender a migração de latino-americanos para os Estados Unidos e como se dá a condição deles nessa trajetória então se você quer entender um processo um pouco desse processo de migratório assista a Jaula de Ouro mas além disso você tem uma série de reflexões sobre vulnerabilidade desigualdade sobre sexismo uma série de outros elementos que após você assisti-lo você poderá somar com as outras disciplinas do curso porque o mundo passa a ter uma outra um processo de reflexão Kafka que é esse segundo é um filme russo falado em russo para que pudessem conhecer cinema russo Persepolis que é uma animação que fala sobre o Irã primeadíssimo ao livro o animação é baseado no livro no qual fala sobre uma adolescente de como é que ela vê a revolução islâmica que nós temos que ensinar isso nossos alunos irão para as escolas para poder trabalhar para ensinar sobre a revolução islâmica o que se deu então são instrumentos que me permitem isso Mustang um filme também do Oriente Médio que no Brasil ele foi traduzido como As Cinco Graças ele é um filme dos mais delicados talvez um dos filmes nos quais tenha uma condição da pressão sobre as mulheres no Oriente Médio e o significado dela talvez seja dos filmes dos quais eu exibi na sala e todos choraram todos choraram você não sai leso de Cinco Graças que é este que o nome original é Mustang ao assistir Cinco Graças você é arrebatado por uma série de sentimentos nos quais lhe causa uma reflexão enorme o experimento Milgram que está na Netflix é um para você compreender o papel da ciência e a manipulação da informação que nós temos hoje essencialmente pelas mídias então se você quer discutir isto mostre como é que isto se dá é fresa e chocolate eu fiz um filme cubano sobre o homossexualismo em Cuba e beautiful é outro filme sobre a exploração de imigrantes da Espanha todos esses filmes tem um lugar de ser dentro da geografia acho que se vocês conseguirem pensarem ele como instrumentos como instrumentos capazes de permitir o diálogo dentro da geografia ele passa a ter um significado mais importante nessa sequência eu deixei alguns outros ensaios sobre a cegueira que é mais conhecido uma produção inclusive brasileira com o Japão e o Canadá eu Daniel Blake e pequenos curtas metragens que eu acho que também são muito passíveis eu recomendaria a vocês mais adiante se o Vini puder procurar na internet para a gente Vida Maria é uma animação curta de oito minutos nós poderíamos terminar o nosso diálogo com a exibição de Vida Maria é bem fácil de achar viu Vins aí você projeta para a gente não combina isso contigo não já achei Charley perfeito enfim isso me leva a poder chegar e demonstrar com vocês um pouco dessas experiências então se funcionar tudo certo dentro do do blog do PET Geografia é há uma uma série que eu estou tentando hiperlink aqui mas não funcionou direito apesar de ter testado com o Valdir há lá um pouco dessa experiência de como é que eu tenho trabalhado isso dentro do grupo nós trabalhamos já este ano três filmes Taxi Teherã que demonstra uma vida e um cotidiano dos mais interessantes de Teherã trabalhamos Persepolis que eu acabei de apresentar para vocês e trabalhamos Repablo que está disponível na Netflix são três filmes de quais esses temas aparecem esses temas transversais que são importantes para a nossa formação sexualidade violência machismo contextos sociais a paisagem em retábulo é fantástica recomendo o contexto de 2019 o contexto de 2019 eu lecionei pela primeira vez essa disciplina presencial e nós tínhamos 20 alunos matriculados na disciplina 18 frequentaram ela era uma eletiva desses 18 eu tinha 11 que eram 10 que eram da medicina um da agronomia um da engenharia e os demais eram da geografia então a grande maioria eram da medicina para minha grata surpresa e durante a disciplina as contribuições também foram muito boas porque outras áreas de conhecimento mas eu cheguei tive acesso e eu não sei se funciona esse funcionou em alguns lugares do mundo o cinema ele é uma cadeira obrigatória para a formação de médicos eu cliquei aí vocês vão ter né tá lá agora vai aparecer não é algo inédito né é algo no qual é é um processo de humanização do indivíduo isso que eu vim perceber presencialmente com as minhas aulas presenciais com a proposta da disciplina é uma ideia de humanizar o indivíduo a partir da linguagem e esta humanização se aproximar com aquilo que ele aprende e se aproximar com aquilo que ele trabalha há publicações exclusivas para a medicina nisso e vocês vão achar né disciplinas específicas não no Brasil mas fora do Brasil no qual o cinema é utilizado para formar médicos eu só tomei conhecimento né disto quando me deparei com o desafio de ter em uma sala dez alunos que não eram geógrafos que eram é da medicina outra coisa importante muitos deles da geografia não tinham sequer ido ao cinema e muito mais não tiveram acesso ao cinema outra coisa importante que eu percebia quando eu trabalhei essa disciplina presencial e isto é a vulnerabilidade do que nós trabalhamos com aqueles que nós trabalhamos e o responsabilidade que nós temos de enxergar um pouco disto e muitas vezes os alunos da geografia saiam faltando cinco dez quinze minutos para terminar o filme e os alunos da medicina ficavam até o final em um primeiro momento aquilo me causava um estranhamento muito grande depois eu comecei a perceber que os alunos da geografia tinham que pegar o ônibus para ir embora para casa ou tinham que pegar o ônibus urbano para ir para as suas casas nos bairros ou na cidade do entorno os alunos das medicina eles tinham carro então eles poderiam ficar até um pouco mais tarde porque não perderiam o ônibus muitos deles sequer tinham acesso a um filme que não seja se dublado e eu não passo o filme dublado todos os filmes são na língua original com legenda em português o exercício também de escutar uma outra língua e por fim essencialmente para o menino da engenharia e ele fez o melhor texto ao final da disciplina foi a maior nota que eu tive e eu falei para ele quantos desses filmes você teria assistido se não fosse aqui na disciplina ele falou nenhum eu não tinha acesso a isso no ano de 2020 eu ofereci o contexto pandêmico e o desafio era fazer com que isto funcionasse principalmente porque a transmissão do áudio que foi o que a gente passou por uma dificuldade aqui se tornava muito difícil não haveria o som então também tem uma necessidade de tomar um pouco de cuidado se todo ferramental que você vai escolher é possível dessa transmissão e se você tem acesso a ela fora isso vocês perceberam que eu conto com a ajuda de mais duas ou três pessoas para terem acesso aos filmes são difíceis montar um acervo que é um acervo que tenha uma propriedade de qualidade para além da língua inglesa ou produzir sonhos de Hollywood é difícil eu tenho o privilégio de estar um deles aqui que deve ter feito um comentário que é o Anderson me ajuda nessa garimpagem sempre é bom contar com alguém e o outro é o Bruno são os dois indivíduos que no qual eu converso muito para que possam ter acesso e possa me ajudar nessa condição referências elas são importantes deixe-me deixe-me algum conjunto de referências para que vocês possam de alguma maneira ter lá acesso e comentar e poder trabalhar há grupos da geografia que se dedicam exclusivamente a trabalhar com mais profundidade com pesquisas exclusivas como isso o meu objetivo é outro o meu objetivo é discutir a linguagem como uma forma de pensar discutir coisas que são importantes para a geografia esta semana vocês vão achar aqui saiu uma publicação que é esse dos periódicos do Unicamp onde que esse grupo publicou uma série de textos dos mais bacanas e importantes sobre pesquisa sobre cinema e geografia o link também não está funcionando mas depois vocês podem ter acesso lá deixa eu ver se esse funciona esse funciona esta rede que é uma rede internacional de imagens geografias e educação tem pesquisadores que são pesquisadores da geografia que trabalham com isso a professora Flaviana que é aqui do nosso departamento está nesta rede e tem nela uma série de textos nessa coletânea nova que saiu que eu tentei clicar lá e não deu vocês vão achar textos recentes de pesquisas sobre isso aproveitando que eu estou aqui na guia também você vai achar sobre a seminoteca brasileira muito sobre o cinema brasileiro sobre documentários sobre acervos sobre fotografias que você possa se informar e ter acesso a o que é o cinema brasileiro e com isto ousar na produção de algo como eu estou apresentando a vocês dentro da tem dois endereços a cinemateca.org.br e tem um outro que também era cinemateca que ele é mais de acervo que é mais completo que tem uma série de elementos inclusive para downloads que vai deus de periódicos salas de cinema cartazes vale a pena fazer uma visita gastar um pouco de tempo para conhecer este acervo que é um acervo brasileiro vou tirar este e tirar este e também este uma outra coisa que eu comentei no início é que antes daquela fase de final dos anos 60 para 70 do cinema brasileiro que eu não trato no capítulo do livro tem uma parte de um cinema brasileiro que é a produção cinematográfica da Atlântida esta é uma fase do cinema brasileiro na qual há uma ligação muito grande com vários estereótipos e o grande Otelo talvez seja a representação mais clara deste período como também a Carmen Miranda mas aqui ela tem um Brasil muito ainda caricato e os filmes inclusive do Blaubert Rocha vão romper com este cinema vão romper com esta boa forma de se fazer cinema no Brasil porque acreditava-se que a Atlântida não representava de fato o que era o Brasil aqui vocês vão perceber algo muito curioso esse é um acervo que você vai achar muito disso na internet que é o acervo da Atlântida e notem que mais de 80% dos filmes são dirigidos apenas por dois diretores que é o José Carlos Burlet e o Carlos Bangor olha como é que se repete esses dois nomes durante esta lista vale a pena conhecer para vocês perceberem a representação do Brasil naquele momento que é a transição entre os anos 40 e os anos 55 mais ou menos que é mais ou menos a faixa que você vai estar aí tá vendo olha os filmes são de 42 47 52 57 e o rompimento depois com o cinema que é o cinema novo lá com os filmes basicamente do Blaubert Rocha e outros cineastas nesses filmes estão representados estereótipos estão representados o Brasil como uma linguagem retorno vamos à ideia dos agradecimentos das minhas palavras filmais o cinema ele é muito importante na formação dos indivíduos na última década para não dizer as últimas duas décadas o cinema ele foi invadido invadido no sentido inclusive caricato da palavra pelos filmes da Marvel e da DC eles tomaram uma dimensão na qual trouxeram consigo uma linguagem única de cinema como se fosse única e isto empobreceu demais o cinema e criou no imaginário das pessoas que hoje tem 20 anos a ideia do herói que se resolve tudo na porrada na ideia do machismo uma série de outros elementos na ideia do vingador na ideia desse indivíduo que é contra o sistema uma série de outras coisas que são mensagens subliminares que ficam no inconsciente da mesma maneira que os filmes do Walt Johnson ficaram no meu subconsciente quando eu assisti uma outra coisa que ao terminar a apresentação eu achei que deveria colocar uma espécie de um subtítulo ao tema que eu propus que se a linguagem filmica é um instrumento para compreender o mundo o que eu fiz aqui com vocês foi um depoimento de amor ao cinema e como ele é importante da minha formação e como ele é uma linguagem que me afeta muito e como é uma linguagem onde que o som a imagem e o texto juntos me permitem compreender melhor o mundo a geografia aquilo que eu leio e o porquê que ele ele é tão combatido neste aqui link aqui que não funcionou é uma reportagem da FAPESP onde vocês vão achar como que o cinema ele foi impedido nos anos da ditadura militar como instrumento de liberdade o segundo que eu espero que funcione que funcionou é uma das primeiras ações do governo federal quando assumem este momento a reportagem é que a ANSINE que é um órgão do governo federal retira do site e retira da sua sede os cartazes que representam a história do cinema brasileiro e portanto representam a história do Brasil e não é à toa que isto ocorre vocês vão achar isto na internet e um dos cartazes que vai ser retirado é de que horas ela volta é sobre o pagador de promessas histórias que os cinemas não contavam o processo e tantos outros um outro que vocês vão achar que está nesta reportagem do Galo País é como que a Cinemoteca Brasileira que é aquela que eu mostrei para vocês como que a Cinemateca que tem hoje 250 mil rolos de filmes que guardam um acervo da memória brasileira está estragando porque o governo federal não vai mais financiar a manutenção o cinema ele causa empatia ele causa transformação ele é capaz de conscientizar ele é capaz de permitir a discussão de temas mas acima de tudo ele é um elemento transformador e deve ser entendido como uma linguagem importante os nazistas entenderam isso durante o período que tiveram no poder os americanos entenderam a importância do cinema no pós-guerra a extrema direita no mundo entendeu a importância desta linguagem como um elemento de massificação de formação nós não podemos abrir mão disso da compreensão dessa linguagem a organização eu agradeço pelo convite aos amigos eu agradeço pelas ricas conversas e as oportunidades aos meus alunos principalmente por sonhar e pensar isso tudo que a gente escute aqui e eu acho que a universidade pública porque eu trabalhei na iniciativa privada e sei que isso que eu estou propondo aqui e eu sei que isto que eu faço na universidade ela só me é permitida porque eu tenho liberdade de cátedra ela só é me permitida porque ela é pública e me permite essa autonomia de pensamento que eu tenho uma responsabilidade por trás disso que eu faço que eu tenho que fazer bem feito espero fazer bem feito e que de alguma maneira isto seja um elemento catalisador eu não vou dizer de inspiração não de catalisador para os colegas que hoje aqui gentilmente me pararam para escutar né vi a Cília vi a Érica aqui tantos outros que passaram inclusive alunos meus aí então acho que é isto e se o Vines pudermos apresentar um pequeno audiovisual que eu quero terminar esta apresentação para abrir para os debates é com você Vines então muito obrigado professor Charley pela brilhante apresentação muito obrigado pelos esplanamentos eu vou passar então vou exibir aqui a película e em seguida nós retomamos para os debates tá bom tá bom eu vou fazer de um modo meio improvisado aqui com essa história do áudio vou fazer como eu costumo fazer isso que é bonito entendeu a gente saber lidar com essa dificuldade isso vamos lá só um pouquinho um pouquinho Amém. Amém. Maria José. Maria José. Não dá para ver o que não chama? Não, não sabe o que é que... Não dá para explicar agora. Ninguém fica perdendo tempo. Fala para a Polar a região. Tem que levar água por vir. Vai, menina. Vê se quer me ajudar, Maria José. Amém. 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 Oi, Luísa. Oi, Luísa, o que você não tá me ouvindo chamar não? Pô, sabe o que é que ele não tá me ouvindo agora? Que a gente fica atendendo o tempo, quer dizer, vamos lá pra fora, a gente vai fazer, vá, tem um pastor barrer, tem que levar água por dentro. Daíno, vizinha, o que é que ele não tá me ouvindo? E aí, o que é que ele não vai fazer? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Amém. 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 Este é Vida Maria. ele é tão impactante porque muitos dos nossos alunos das nossas alunas, melhor dizendo se encaixam neste retrato dela e isso se desdobra depois para entender o sertão entender a natalidade, acesso à educação a seca, tantos outros temas que poderão ser Vida Maria é uma animação das mais sensíveis para se entender uma série de coisas tudo bem, agora vamos lá estou preparado para o que vem agora então vamos lá agora como eu tive que mudar a tela para o vídeo deu uma enrolada aqui na minha organização mas, professor Charley muitos comentários positivos muita gente querendo montar uma excursão para cursar a sua disciplina aí em Dourados desde que tenha anuência do orientador o pessoal ainda está esperando a anuência do orientador professor Valdir hashtag fica a dica mas tem comentários aqui o professor Rafael destaca como é impactante mesmo não conhecia a produção o Jean Volney cita aqui professor Charley na sua visão qual a importância da linguagem fílmica na construção do pensamento geográfico para os alunos da educação básica bastante direcionado aí para a educação básica olha eu tenho que dizer que assim não é achismo primeiro a ideia do pensamento geográfico vamos pensar que aquilo que nós imaginamos de pensamento geográfico ele não é aquilo que se aplica para a graduação no ensino básico é uma outra coisa é uma outra pensamento geográfico eu prefiro dizer que é uma outra condição de espacialidade se você pegar como base aquilo que a gente ensina o que você vai ensinar nos primeiros momentos de formação eu vou tomar como base algo que eu tenho acompanhado que é na formação do meu filho em especial o que a escola pensa sobre isso o que está previsto lá principalmente nas matrizes curriculares é a dimensão espacial onde está quem sou que indivíduo sou é esta dimensão espacial então temos que pensar que esta educação ela vai estar ligada a este momento a este ciclo da formação geográfica pensar sobre a ideia da localização portanto ela tem dimensões que vão Deus do lugar onde ela está a Deus de elementos de tecnologia quando eu tento conversar isto muito com o meu filho que está nesta fase de educação básica eu vou ter duas dimensões por exemplo na dimensão tecnológica ele inclusive consegue fazer isso melhor do que um aluno por exemplo da aldeia indígena que está aqui próximo muito próximo de casa de contrapartida o aluno a criança da aldeia indígena ela percorre essa dimensão espacial da cidade muito mais que ele porque percorre a pé de bicicleta de outros elementos espaciais que ela vai construindo o cinema pode ser um elemento para isso para entender o que é essa dimensão da espacialidade geográfica o que é floresta o que é norte e sul onde dá neve onde não está acho que se bem adequado você vai poder discutir com ele esse processo vamos pensar algo bem simplista aqui nessa oportunidade desse diálogo sobre a era do gelo que é uma animação a primeira coisa que você tem que entender é explicar que aquilo jamais é possível o encontro entre dinossauros e seres humanos é impossível historicamente na linha do tempo é impossível essa é uma a ideia do de gelo por exemplo tão rápido também é outra porque no imaginário aquela informação naquele imaginário vai ter uma informação como correta entendeu vai se trabalhando isso de forma como se fosse verdade isso é importante também a linguagem fílmica ela deriva do filtro ela deriva do interlocutor saber o que é verdade o que não é o que é ficção o que não é inclusive para poder interpretá-lo a linguagem fílmica ela é a subjetividade de alguém e a interpretação também é a linguagem ela não ensina nada a você você que está aqui deste lado da tela e que tem carregado consigo um histórico um conhecimento que vai fazer a interpretação daqui por isso que as interpretações às vezes é diferente mas para esse ciclo o que eu acredito ele é um elemento cuja imagem é um elemento essencial e a partir da imagem você pode criar elementos para explicação do mundo que vai Deus dessa animação de vida Maria ou até outras que é o caso de a era do gelo por exemplo mas poderia citar outras mas ele é um instrumento de conexão entendeu a imagem sempre vai ser esse elemento de conexão entre aquilo que você quer passar como mensagem e aquilo que eu queira deixar como um instrumento de entendimento acho que isso é importante tomem sempre sempre que sempre é uma parede branca quando você exibe um filme para alguém que tem uma intencionalidade ele é uma parede branca que ao final cada um vai preencher a partir da sua história a partir de um eu nunca fiz esse exercício de colocar esse em desenho mas talvez um dia eu faça mas a partir da sua história a partir do seu entendimento de mundo ele retrata outras imagens e outras imagens carregadas de emoção carregadas de sentimentos carregadas de uma série de outras coisas que para criança é o mesmo significado em outros níveis muito bom muito obrigado tem nesse mesmo contexto professor charley é nós tivemos aqui o comentário do professor rock magno que talvez seja dúvida aí de alguns professores de alguns profissionais que agora ficaram ainda mais motivados a utilizar filmes em suas aulas ou mesmo assistir certos filmes para aguçar esses sentidos para despertar essa emoção ou mesmo fazer essas análises críticas o professor rock magno pergunta se existem arquivos filmicos de linguagem geográfica de acesso público digital olha só onde você vai achar grupos que são grupos na internet que se colocam nisso né eu não tenho o endereço deles aqui mas você vai achar e você vai achar também se você digitar no google lá no google acadêmico geografia e cinema você vai achar um grande acervo de artigos nos quais indicam filmes nesse artigo que eu comentei agora que esse grupo de imagem publicou recentemente o texto da professora Flaviana ela dá uma listagem dos filmes mais utilizados para os professores de geografia você percebe também que a maioria deles é do cinema americano ligado a Hollywood que tem dois tipos de cinema americano o cinema independente alternativo e o cinema de Hollywood e ela vai demonstrar naquela listagem a falta de cinema latino americano a falta de cinema que são cinemas filmes ligados a outras áreas do mundo entendeu e que o professor de geografia nesse caso ao colega aí tem que também se colocar nesse desafio de ir para além desse cinema imediatamente posto alguns colegas inclusive aqueles mais ortodoxos eu gosto dessa palavra para refletir isso mas ortodoxos dizem que o cinema americano ele é muito plástico ele é muito pulverizado ele é muito simplista mas notem é a partir desta ideia também que eu posso trabalhar eu não posso negar a importância que esta linguagem tem na formação das pessoas que se ele é um elemento importante não é porque ele é americano que ele não é bom o que tem que ter uma triagem né você vai assistir V de Vingança que é um filme de uma adaptação de um quadrinho e você vai perceber que mesmo o autor do quadrinho não é quadrinho desculpe da graphic novel que quadrinho eu estou desmerecendo a obra de uma graphic novel você vai observar que ele nem quis assinar um filme porque é muito diferente daquilo que era a proposição da graphic novel para aquilo que se tornou o filme quando você pega a sequência de Vingadores e das séries da DC você vai perceber que ele tinha um segmento comercial que tinha uma intencionalidade daquilo que não pode tomar aquilo como elemento extremamente verdadeiro eu acho que isso é importante agora vai assistir a cor púrpura para você ver ah eu esqueci de comentar e vai me permitir porque isso tem importância como há uma massificação do cinema a partir desta homogeneização que é da DC e da Marvel começa a surgir também nos últimos dois anos um movimento alternativo de cinema alternativo em contraposição a Hollywood aos grandes estúdios melhor dizendo eles se dão principalmente nesses cinemas que são cinemas que vem se colocar como cinemas não de arte mas diferentes do que a DC e do que a Marvel os últimos dois Oscar demontou nisso se você pegar o último Oscar No Malende é um filme extremamente minimalista de baixo orçamento no qual você vê isso você pega o sequência de filmes que estão nas plataformas de streaming que é uma outra forma de acesso Netflix Amazon e as outras plataformas que é de streaming você também vai perceber uma mudança e como é que você começa a ter acesso a cinema ilarinhame cinema francês cinema asiático não é à toa que o cinema asiático se demonstrou cresceu nos últimos anos ganhou o Oscar inclusive em 2019 acho que isso é importante a gente perceber também como o cinema mexicano também cresce acho que a gente percebe que há também esse movimento de contraposição a esse cinema massificado pela DC e pela Marvel que são exclusivos para salas de cinema que uma gente conhece então é importante também perceber esse movimento aí vou citar algo por exemplo de que jamais teria acesso se não fossem essas plataformas de stream na Netflix hoje está disponível um filme chamado Oxigênio você vai abrir lá e vai aparecer logo imediatamente Oxigênio se coloquem no desafio de assistir Oxigênio vocês vão perceber que é uma ficção científica francesa e o cinema francês é tido como cinema artístico chato assistam Oxigênio para mudar de opinião e perceberem que há outras formas de cinema sendo produzida no mundo é muito interessante a gente perceber que com a revolução tecnológica quanto acesso a gente tem disponível a informação aos cinemas mídias digitais fiquei pensando aqui professor Charley bom eu sou um pouco jovem meia idade mais ou menos mas durante a minha infância e durante a minha formação eu não tive acesso ao cinema era muito difícil nem sabia que existia cinema quando era criança mal era a televisão a televisão aquela que girava com os botãozinhos tinha duas anteninhas assim aquela luta mas hoje existe uma possibilidade muito grande mesmo que seja no YouTube em plataformas piratas até de encontrar material acesso gratuito que seja acesso gratuito acesso livre acesso gratuito no YouTube ou buscar outros outros canais como clubes de cinemas e coisas do tipo mas isso revolucionou o modo o próprio stream o modo de assistir cinema e conhecer as produções e as produções independentes aquele que filma com o seu próprio celular a possibilidade que nós temos hoje de produzir eu quero produzir um filme trazer uma contestação uma outra percepção de mundo a gente consegue fazer isso inclusive com os alunos isso é fantástico o Alexandre de Costa coloca aqui para a gente também um comentário que na realidade ainda penso que devemos romper com a questão só do consumir filmes mas como acertou sempre seremos produtores e isso já vem acontecendo bem nesse contexto de produção cinematográfica até mesmo independente outro comentário do Alessandro um elogio na verdade ele comenta que percebeu o quanto o professor Charley ama o cinema e está de parabéns por nos trazer todas essas informações valiosas nessa tarde professora Érica também comenta que muito interessante Charley sim temos que divulgar essas linguagens com os nossos alunos tanto a linguagem cinematográfica quanto outras línguas e aí professor Charley gostaria de destacar aqui também que nós não temos apenas pessoas da geografia né temos aqui uma bacharel em saúde coletiva da Afnissara da área de saúde como o senhor destacou outros públicos também interessados aí na na temática temos mais perguntas alguém gostaria de mandar mais alguma pergunta muitos comentários elogiando professor Rafael Branca Gustavo Gell gostando bastante do tema e das reflexões parabéns Valdir Rafael Charley Essil e demais colegas da climatologia temos mais perguntas professor Valdir alguma pergunta algum comentário sim eu queria fazer um comentário rápido não vou me estender eu só quero parabenizar o meu amigo meu irmão costumo chamar ele de meu irmão porque assim eu considero meu irmão mais velho Charley assim estou extremamente feliz pela sua apresentação Charley extremamente contente maravilhado achei tinha certeza que pela experiência do seu trabalho que eu já conheço de longa data e te conhecendo muito mais do ponto de vista pessoal do que profissional eu já sabia que você iria fazer um depoimento carregado de emoção eu acho isso interessantíssimo você fez um comentário no início da sua fala justificável eu entendo de que provavelmente existam pessoas que tenham pesquisado mais sobre isto mas o nosso objetivo era fazer algumas provocações não por aqueles que se auto-intitulam e com todo respeito não é aqui nenhuma crítica aos pesquisadores da área mas sim aqueles que tem feito um trabalho tem realizado um trabalho de empirismo e é muito o seu caso e isso me chama muita atenção porque você traz isso para a nossa apresentação tem várias questões que eu poderia colocar a gente poderia ficar falando aqui horas sobre essa temática me agrada muito eu sou um apaixonado pelo cinema assim como você e assim tem várias questões que me vem à mente mas assim só para pontuar algumas a gente tem falado tanto de processos de desconstrução do nosso cotidiano em vários sentidos o cinema a cultura não está fora disso infelizmente a gente está passando por um momento de assim desconstrução total e em alguns países a gente tem visto assim esse processo de desconstrução acontecer por disputas bélicas então as pessoas perdem patrimônio histórico por bombas que são jogadas nós não temos passado por isso mas o processo de desconstrução é da alma é da sociedade o que para mim é talvez muito mais grave do que a gente perder alguns prédios e o cinema e a cultura estão nesse bojo então Vida Maria que você selecionou para finalizar sua fala de maneira brilhante tem uma historinha de Vida Maria para quem não conhece e tem curiosidade Vida Maria ficou esperando por dois anos para poder ser produzida por uma questão burocrática de financiamento o autor o Marcos acho que é Marcos Ramos salvo engano agora não me lembro o Marcos ou Márcio Ramos uma coisa assim ele conseguiu um recurso no governo do Ceará um edital desses que os governos fazem mas só dois anos depois é que esse dinheiro chegou até a mão dele quando chegou ele não tinha mais equipe para fazer porque a equipe já tinha se dissolvido e ele fez isso sozinho praticamente sozinho todo filme então assim vejam que o nosso processo isso lá em 2004 o filme acho que ele finalizou em 2006 mais ou menos então e hoje nem se fala hoje a Ancine como você falou foi assim destruída e vejam uma agência reguladora do cinema as agências reguladoras segundo a nossa legislação são agências independentes do governo e hoje estão totalmente aparelhadas todas elas sem distinção são esses processos que me chamam atenção e focando mais na geografia tem uma questão que você trouxe a sua fala a sua apresentação tem alguns comentários aqui no chat pedindo para você disponibilizar a apresentação se isso for possível em formato pdf para que as pessoas possam ter como algum guia porque tem uma questão que você trouxe e a professora Flaviana nesse último trabalho que você citou lá do pessoal da Geoimagens ela lista esses filmes utilizados e tem uma discussão que é bastante importante a gente fazer via de regra a gente utiliza filmes que estão dentro de um certo modismo então os filmes ganham notoriedade e todo mundo passa a utilizar na sala de aula para algumas coisas isso tem a ver com esse processo de mercantilização do cinema especialmente pelo mercado americano Hollywood que você trouxe muito bem do ponto de vista numérico sabemos isso está mais do que consolidado que Bollywood é muito mais produtivo mas não chega comercialmente as nossas telas assim como você citou muito bem a questão da 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 rede globo em algum momento ser o o processo de capilarização do cinema e de colocar o cinema nas salas enfim e a gente tem graças a assim a a vários esforços hoje produções independentes mas ainda assim no Brasil é muito difícil produzir cinema sem apelo comercial existe produção mas basta conversar com os produtores especialmente com os roteiristas e diretores desses filmes e a gente vai encontrar ainda assim restrições enormes a primeira pergunta que a produtora faz é tem mercado se não tiver mercado já complica sim de maneira significativa o processo então a gente ainda tem muitas etapas a vencer no Brasil na América Latina ainda assim com todas essas dificuldades e com esse momento né que a gente vive nós temos hoje um acervo interessante e você mostrou isso né eu sempre brincava assim um filme que foi um dos filmes que me chamou muita atenção alguns né que eu tenho lá no acervo do laboratório né você até mostrou um deles o cinema as pirinas e urubus né quando eu falava assim para alguns alunos lá do laboratório talvez o Vene tenha ouvido essa pergunta conhece cinema as pirinas e urubus o pessoal ficava não não conheço é um filme né essa não foi a resposta do Vene com certeza mas não conhece então a gente ainda precisa fazer um trabalho de divulgação né do nosso cinema cinema as pirinas e urubus é um filme desses o cheiro do ralo é outro né estômago é um filme fantástico né com o mesmo protagonista lá do cinema as pirinas e urubus o José Miguel né enfim então a gente tem que ainda um exercício precisa fazer esse exercício e para trabalhar o cinema na geografia pela sua apresentação Charley está mais do que assim óbvio que a gente precisa fazer esse exercício de busca né esse exercício de minerar né é uma mineração porque nós não temos uma indústria cinematográfica consolidada não tínhamos tínhamos uma uma tendência de crescimento que foi agora suplantada não sei quando iremos retomar esse processo é e isso acho que é um objeto importante para análise geográfica que me parece que é uma outra abordagem não da relação cinema geografia do ponto de vista da produção já consolidada e posta para a gente trazer para debate com as nossas disciplinas e com os nossos eixos mas muito mais inclusive eu tenho me dedicado um pouco a isso você sabe é do processo de produção cinematográfico enquanto né uma nova abordagem desse novo modelo do capital né daquilo que eu tenho até coloquei aí no chat né o capitalismo cognitivo que está na pauta aí que a gente precisa discutir debater e que me parece que a geografia ainda não despertou né em alguns momentos a geografia enquanto ciência ainda não despertou para esse debate né esse novo momento do capital enquanto condutor e indutor do processo de produção e da produção cinematográfica basicamente isso eu só queria fazer esses comentários né então te agradecer te parabenizar e fico muito feliz com a sua participação obrigado também ao Vene vou encerrar minha fala por aqui vou deixar com o Vene para ele fazer o encerramento mas da minha parte agradecer a você ao Vene e a todos que estão acompanhando pela live e aqueles que vão assistir esse vídeo depois lá no YouTube um abraço grande obrigado Charlie eu que agradeço a gente vai partir no PC finalmente veja uma sexta-feira tarde estamos com quase duas horas aí meia significa que para mim tem sido prazeroso essa conversa como isso vai ficar gravado e vai ficar disponível lá e eu sei que eu vou tomar mais dez minutos de quem está me ouvindo e quem vem vai escutar isso depois eu insisto que a gente possa terminar com um pequeno trecho do homem que virou suco e depois a gente volta e se despede de todo mundo eu prometo que é a última que a gente vai fazer Vines é com você o homem que virou suco isso eu mandei no chat privado o link pra você vamos lá pessoal para a última exibição da noite pra vocês ficarem mais inspirados pra aproveitarem a sexta-feira o final de semana e fazerem as reflexões inclusive pra assistir o filme sim me permitam uma intromissão enquanto o Vênia organiza aí como o final de semana sábado e domingo tem 48 horas no mínimo fazendo uma conta simples aí de 60 minutos cada filme dá pra assistir um bom número de filmes não? rapaz o que a gente também aprende nessa caminhar viu ele é um acumulativo uma certa disciplina de dois por semana ao longo de uma vida é uma imensidão na hora que você desejar se der certo Víncio pronto agora deu tá certo vamos lá tem que lembrar que o filme é datado ele é um filme dos anos de 80 tá bom? 82 84 e tem que entender o contexto dele o contexto dele bom a nossa empresa tem a tradição de preparar os operários para a obra e para que se atratem bem sem criar problemas para vocês mesmos e para a obra a obra como vocês sabem é da maior importância para São Paulo e para o país muitos de vocês estão chegando agora a São Paulo certamente e a grande maioria tem de zona rural nós vamos apresentar para vocês um filme que é chamado áudio visual nós vamos apresentar esse áudio visual durante três dias para vocês e discutir muito sobre ele com vocês este é Antônio Antônio Verborino da Silva cabra macho valente e para o dia Um dia chega uma carta de São Paulo, enviada por um amigo seu. Devolindo, nosso herói, não sabia nada. Seu Manuel lê a carta. Na carta, o amigo conta suas aventuras na cidade grande, fala de máquinas gigantes feito cobras, que andam em cima de trinos. E no metrô, nosso herói imaginou alguma coisa. Deu uma grossa cusparada e disse, vou para São Paulo tomar essa cobra gigante, mostrar para os paulistas o que é um cabra macho. O goiadeiro atrás com a goiada e o vaqueiro cantando de alegria. Nunca veria, vai finando dia, na venceda da fuga do caramba, o goiadeiro é um poema do céu. E logo que chegou em São Paulo, Recolino procurou uma obra do metrô. E aqui, sabe, todos trabalham. Mas, recorrendo, nosso herói, não. E, como valente que era, não respeitava um só dos avisos. Era o único que, sofre de raça, andava descalço na hora. Respeitar o chefe, dizia, quero ver quem é mais valente. E não só não respeitavam, ou ainda raziavam os cartazes, ameaçavam o chefe com sua peixeira sempre do lado. Com tudo isso, Recolino foi ficando marginalizado pelos próprios companheiros que se ridicularizavam em suas manias. Parece que ainda está no norte, dizia. Os heróis se agravam. Mas, não se emendavam. E logo apontava mais uma valentia. Desrespeitaram as ordens. E lá vai o nosso herói. Campanhando pela tarde. E, se bem, despenca na poça da rua. Virgurrei na terra mesmo ridículo. Tinha fama de herói. Mas, era um palhaço. Perdeu o emprego. E é expulso pelos próprios companheiros. E acaba, ainda, recebendo uma chuva de cuspes na cara. O rapaz Antônio Verbalino da Silva. Atravessando São Paulo, de volta para o norte. Era um derrotado. Manda isso aí. Manda isso aí. Você não está me fechando, não? É assim, mas parece que eu acho que eu acho que eu acho. A discussão é só amanhã. O rapaz Antônio Verbalino da Silva. Amém. 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 Dini, pode parar se deseja. Amém. Amém. A mensagem... A primeira coisa que se tira do gado é a cultura. Gado não precisa de cultura. Gado não precisa de cinema. Isso já está retratado em um homem que virou suco com muita propriedade. Mas... Gado não gosta de cultura. Gado... Não precisa. Se a linguagem filmica traz a reflexão, o questionamento... Se eu começo dizendo o quanto... A última tentação de Cristo me causou um desconforto no meu primeiro ano de graduação... Isso não era permitido se eu fosse gado. Se cuida. Fica bem. Assista filme. Aproveite o cinema. Obrigado, viu, Valdir? Muito obrigado, professor Charley, pela brilhante explanação. Vontade, Valdir. Desculpa. Não só agradecer. Obrigado, Charley. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos que estão conosco até agora. Sexta-feira, 18h40, em Brasília, com o Charley. O Charley está mais cedo ainda. Vai começar a sexta-feira do Charley, lá em Dourados. Como num filme, eu vivo no passado. Brilhante, Charley. Olha, a palavra que eu quero deixar aqui, na inspiração do professor Charley, é ileso. Não tem como deixar, depois de tudo que nós ouvimos, tudo que nós discutimos, tudo que passamos durante esse final de tarde, ilesos dessa conversa. Então, que sirva muito de inspiração para todos nós. Muito obrigado, professor Charley, professor Valdir e a todos que aqui estão presentes. Obrigado.